Eu sou exemplo pra riqueira Se esperava o quê? Se esperava o quê? Como eu comecei a despeditar Com a dúvida que eu vou fazer Então, vem e se vai Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu escutava o amor Era gostoso, era gostoso, mas não sei se funcionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu escutava, tu era gostoso, mas você se emociona Era gostoso, mas você se emociona Era gostoso, mas você se emociona Eu falava, toma, e tu escutava, tu era gostoso, mas você se emociona Era gostoso, mas você se emociona Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu escutava, tu era gostoso, mas você se emociona Era gostoso, mas você se emociona E essa aqui, e essa aqui, e essa aqui E essa aqui, e essa aqui, e essa aqui, e essa aqui